A carga apreendida em Itumbiara, vinha do Paraguai. Os produtos de uso proibido no Brasil seriam utilizados em clínicas de estética de Goiânia. A mercadoria está avaliada em 100 mil reais. Nesta outra ação, no sudoeste do estado, os policiais apreenderam um ônibus lotado de mercadorias sem nota fiscal, também vindas do Paraguai. Operações como estas estão sendo intensificadas em Goiás, numa parceria das Polícias Rodoviária Federal, Polícia Militar, através do Comando de Operações de Divisas e Receita Federal. No ano passado, enquanto as apreensões de mercadorias caíram 6% no Brasil, em Goiás houve um aumento de 5%. Apesar de termos em 2020 um ano atípico de pandemia, onde era até esperado a diminuição desses números, o estado de Goiás, as apreensões no estado de Goiás surpreenderam positivamente e cresceram em torno de 5%. Chegaram a 85 milhões de reais. Boa parte dos produtos apreendidos em operações contra os crimes de contrabando e descaminho aqui em Goiás é trazida para este galpão da Receita Federal. Aqui tem brinquedos, eletrodomésticos, computadores, celulares, videogames e até os veículos que transportavam essas mercadorias. O motorista deste carro branco aqui, por exemplo, não obedeceu a ordem de parada dos policiais. Entrou numa estrada vicinal e a gente ainda consegue ver as marcas de terra. Ele fugiu, mas o veículo foi apreendido. Aqui dentro, uma carga de cigarros contrabandeados vinda do Paraguai. Este carro de luxo com placa do Paraguai, avaliado em 400 mil reais, foi apreendido perto da divisa de Goiás com Tocantins. O motorista transportava vinhos sem nota fiscal. Ele perdeu a carga e o veículo. O estado... Pequenas cidades e daí a importância da união de esforços, né? Todas as forças policiais e a Receita Federal estarem atuando conjuntamente em todo e qualquer rincão do nosso estado aí, em toda e qualquer região, visando confundir a criminalidade e atuar em todas as regiões possíveis e continuar com esse grande número de apreensões. Quem for pego transportando produto sem nota fiscal, mas que tem venda autorizada no Brasil, como TVs e celulares, responde pelo crime de descaminho. Agora, se a mercadoria for falsificada ou tem venda proibida no Brasil, como algum tipo de medicamento, o crime é de contrabando, com pena de dois a cinco anos de prisão. Nós estamos fechando todo o estado em função de termos uma posição estratégica interessante para o criminoso. Os produtos saem aí do Paraguai, tem entrada pelo Mato Grosso, mas Goiás é uma rota estratégica para quem quer conduzir, para quem quer transportar esses produtos para Norte, Sul e o Nordeste do país. Então, essa integração através da informação, da troca de tecnologia e principalmente com esse trabalho feito entre as forças, temos logado esse e vamos continuar.